Com meus olhos já estou pensando em ti, e sou rebeldia Quando nos pigo os demais, e sou rebeldia Quando te quero mais e mais, e sou rebeldia Quando me... Te vou dar ganas de vivir, talvez algum mantra que repetir E sempre tendré tempo de sobra para ti Haré de abrazarte mi ritual, haré que dois dias os sean igual E vou fazer bem o que no principio foi fatal Te dou min secretos, te dou min remedios para o mal Te listo de besos, te enseño de azúcar e de sal Te deixo ser livre, te enseño a regir para llorar E assim se tu te vas irás, oh, me han amado bem E assim se tu te vas sabrás como amar tambien E assim se tu te vas irás, oh, quiero regresar Aunque seja um pensamento ou nada mais Porque ao fim te irás, oh, ao fim te irás Al fim te irás, oh, amado bem Te dou min secretos, te dou min remez para o mal Te visto de besos, te enseño de azúcar y de sal Te dejo ser libre, te enseño a regir para llorar Es ese, tú te vas, dirás, oh, me han amado bien Es ese, tú te vas, sabrás como amar também Es ese, tú te vas, dirás, oh, quiero regresar Aunque sea un pensamiento nada más Porque el fin te irá, el fin te irá Oh, oh, oh Oh, oh, oh